E crítica, de fato, eu não leio crítica. Eu leio crítica de outros filmes, mas não leio com imensa atenção. Eu prefiro assistir o filme antes de ler a crítica. Às vezes o que eu faço é ler a crítica depois. Mas eu evito ler crítica antes de ver e dos meus filmes, nem antes, nem depois, nem se é elogiosa, nem se é... Eu simplesmente não leio, resolvi que não vou ler, não me interessa. Não me interessa porque eu sou arrogante. Não me interessa porque eu percebi, eu cheguei ali, eu lia, e eu percebi que é uma cilada. Porque se você lê uma crítica e é uma crítica meio destrutiva, e tem muitos críticos que são muito destrutivos, você fica mal, você passa uma semana tentando responder aqui na sua cabeça. Lembra que você não escreve? Fica respondendo e fica uma coisa... A gente fica dois anos e meio trabalhando no troço, o cara assiste uma hora e meia e acaba com... É muito design, é muito violento. E me fazia mal. E quando a crítica é positiva, também eu percebi que é uma roubada. Porque você lê, não, porque o filme é genial, porque o cara não sei o quê... Então você começa a acreditar que você... Aí você não é nada, quer dizer, você vai contar a história. O que é isso? Então eu tenho que escrever as coisas exagerando, eu falo, imagina, eu não sou tudo isso e tal. Eu percebi que crítica realmente nem para um lado nem para o outro não me ajuda e só me tira do... E vai me deixar preocupado em fazer para aquele cara escrever. Quer saber? Não é para mim. E não leio mesmo. E não é para mim.